Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês como baixar shapefiles de imóveis rurais do INCRA. Então, primeira coisa, tem que acessar esse site aqui, acervofundiario.inca.gov.br, você vai clicar aqui, download de shapefile, vai abrir essa janela. Agora aqui você vai escolher qual camada você quer baixar. Então, eu tenho aqui imóvel certificado CGF total, público-privado, imóvel certificado CNCI, projeto de assentamento total, áreas de quilombola, áreas indígenas. Então, como exemplo aqui, eu vou baixar, por exemplo, imóvel certificado CGF total. Clico aqui, estado é opcional, pode filtrar por estado, então, por exemplo, São Paulo, e vou clicar em enviar. Ele vai processar, e aí depois vai aparecer aqui o link para download. Pronto, aparecendo o link para download, só você clicar aqui, ele vai baixar, tá ok? Pronto pessoal, baixado aqui, você vai vir aqui na pasta de downloads, tá certo? Vai descompaquitar o arquivo, no caso aqui eu estou usando o 7zip, tá? Winhard, desculpa. E aí você clica na pasta, abre o seu CIG, no caso eu estou usando aqui o QGIS, eu arrasto a camada SHP para dentro, tá? Aí ele vai habilitar aqui, ó, todas as camadas, né? Cada polígono aqui é referente a um imóvel rural. Se eu quiser verificar a localização para facilitar, posso colocar uma imagem de fundo, né? Então, eu venho aqui no Web, Quick Map Service, vou colocar aqui ESRI, vou colocar aqui, satélite, né? Posso aplicar uma transparência, clico com o botão direito em propriedades, vai abrir essa janela, né? Aí eu venho aqui, tem a opção aqui de transparência, se eu não me engano. Aqui vem simbologia, renderização de camada, né? Opacidade, né? Então aqui eu vou mudar para outra cor, vou colocar aqui um vermelho, eu vou colocar aqui uns 50%, mais ou menos. Pronto, ó. Aí eu tenho aqui as camadas, né? Clico no botão aqui da informação, identificar feições e clico no polígono, tá? Por exemplo, nesse daqui. Aí ele vai falar para mim aqui, ó, as informações, tá vendo? A parcela, o nome da área, no caso aqui, sítio Tiaçu, código do imóvel, situação dele registrada, data de aprovação, data de submissão, município, etc, né? Lembrando, né, que CIGF quer dizer Sistema de Gestão Fundiária e o CNCI é Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis, tá? Então aqui você consegue verificar as informações. Eu já tenho um outro vídeo que você consegue baixar por estados, os imóveis rurais, e aí você vai ter outras camadas, como, por exemplo, camadas de app, nascentes, reserva legal, etc, tá? Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para a primeira parte, ok? Então é isso, pessoal, e até mais.